Olá, o Brasil em Pauta está no ar. Nós estamos aqui no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília e o tema do programa de hoje é a reestruturação da política indigenista do Brasil. Recém-batizada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI está sob o comando histórico de uma mulher indígena, Joênia Wapixana, pertencente ao povo Wapixana, o segundo maior povo do estado de Roraima. Formada em Direito, foi a primeira advogada indígena do Brasil a atuar pelos direitos desses povos. Ganhou, entre vários outros, o Prêmio de Direitos Humanos da ONU, um dos mais importantes do mundo. Em 2018, foi eleita a primeira deputada federal indígena do Brasil. Presidente, prazer recebê-la aqui no programa Brasil em Pauta. Obrigada. Vamos começar falando sobre o processo de reconstrução da política indigenista que teve início desde o primeiro dia desse novo governo com a criação do inédito Ministério dos Povos Indígenas, ao qual a FUNAI é vinculada. Como é que está sendo pra senhora, enquanto indígena, que desde sempre foi atuante nessa causa, participar desse momento histórico? Para mim, é um desafio, não só pelo fato de ser indígena, mas também por ser ativista nos direitos humanos, como você bem apresentou, pelo novo momento que o nosso país atravessa. E o nosso presidente Lula, ele deu como prioridade de sua gestão a consolidar o direito dos povos indígenas. Então, quando tem um compromisso do nosso presidente e convida os povos indígenas não somente a apoiar, mas também participar da gestão, já nos coloca numa posição de desafio. Nós, que tivemos na nossa legislação, sendo considerados, tutelados, incapazes de exercer qualquer ato civil ou político e ser convidado pelo presidente agora, na nova fase do Brasil, de reconstruir o país, é realmente um momento oportuno de mostrar a nossa capacidade de poder consolidar as nossas próprias demandas, digamos assim. Os povos indígenas, eles têm feito uma contribuição importante, desde sempre, desde o próprio surgimento, digamos assim, do país, mas sempre tem colocado a situação só de assistir. E agora poder participar, poder direcionar e orientar as políticas indigenistas, nos coloca também como protagonista da solução de problemas, mas também de poder participar da gestão do próprio país. Perfeito. Agora, nesse período relativamente curto, de janeiro para cá, a atuação da FUNAI foi concentrada nessa reestruturação, mas acontece que precisou, ao mesmo tempo, ser alinhada com o enfrentamento da situação emergencial do povo Yanomami. Foi um grande desafio isso? Os resultados são positivos? Ainda está sendo, porque a situação de muito longo tempo, os povos Yanomami já vêm denunciando tal situação e que chegou ao ponto de uma crise humanitária, o grande boom, digamos assim, onde se estourou a mortalidade de crianças, mortalidade infantil, e que veio a ser mostrada para o mundo todo a vulnerabilidade do povo Yanomami. E graças, digamos assim, a essa nova gestão da Novo Momento País, o presidente Lula coloca como emergência e que reúne todos os ministérios que têm ações para combater essa crise humanitária, combater e dar soluções. É importante que chamou, fez essa chamada de diferentes ministérios, seja o Ministério da Saúde, por se tratar de uma vulnerabilidade em relação à segurança alimentar, a questão da própria malária, da crise e toda, mas também órgãos essenciais para relacionar o combate ao garimpo ilegal. Então, é uma força tarefa emergencial, mas que ainda está em andamento para reverter todo esse quadro negativo, foi preciso ações de curto prazo, os emergenciais, mas também está demandando ações de médio e de longo prazo. Mais recentemente, agora, no final de mês de maio, nós já fizemos uma contagem de mais de 694 profissionais envolvidos, foram 308 profissionais da enfermagem, 104 relacionadas à medicina, para esse atendimento da saúde, uma crise de malária decorrente, essa situação do garimpo ilegal, é preciso falar que tiveram os fatores, tanto pela negligência e omissão de gestões passadas, e que chegou a esse quadro deplorável que se encontra o povo ali, Yanomami. 62 agentes de combate, 138. O que esses números mostram? Mostram o envolvimento de diferentes áreas. E nós, hoje, temos informação pelo próprio COE, que foi instalado o comitê, para, justamente, acompanhar essas ações, que são ações, tanto da distribuição de cestas básicas, para fazer com que haja essa segurança alimentar de atendimento à emergência, mas também nós, pela FUNAI, que estamos acompanhando, tanto a distribuição, mas também orientando a política higienista, para que haja programas específicos para garantir que, futuramente, o povo Yanomami resgate a sua forma de ter a sua produtividade na agricultura e possa ter, da sua própria forma de se organizar, uma segurança alimentar. Então, o trabalho não parou. Nós estamos continuando. Foram mais de 300 comunidades que precisam desse atendimento. E o atendimento, hoje, que o COE registra, que são atendimentos pontuais e para a entrega de cesta básica, que foram mais de 20 mil entregas de cestas básicas, envolve diferentes ministérios. Desde o Ministério dos Povos Indígenas, é um MPI que a FUNAI está vinculada. Apesar de FUNAI ser uma autarquia, ela tem um vínculo ministerial. O Ministério da Justiça, que deu todo... E está dando todo apoio de segurança, né? Vocês têm acompanhado as operações de desintrusão que acontecem em diferentes momentos, junto com o IBAMA, né? Que, por conta da atuação em combater o garimpo ilegal, a FUNAI, que tem feito o seu trabalho na ponta local, o próprio Ministério de Desenvolvimento Social, que tem políticas recentemente mais assinando um termo de cooperação com a FUNAI para obter ferramentas para que os próprios indígenas possam desenvolver suas atividades produtivas. Então, são ações que ainda estão em andamento. Perfeito. Presidente, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, cerca de 80% da biodiversidade mundial encontra-se em terras indígenas e comunidades locais, né? Diante desse dado, não há como negar a importância desses povos para o Brasil e para o mundo, não é verdade? Com certeza. Os povos indígenas têm uma capacidade de mostrar umas formas mais sustentáveis para contribuir, inclusive, para essa crise climática que o mundo atravessa. Tanto os povos Yanomamis, que nós mencionamos na última pergunta, que mantêm essa contribuição para o planeta todo, com a floresta em pé. A gente tem discutido formas sustentáveis de fazer com que o mundo todo se preocupe e os povos indígenas já têm feito. Já têm feito essa contribuição com as boas práticas, com seus conhecimentos tradicionais, com seus manejos sustentáveis, com a cosmovisão de que é uma relação diferente com o que tem a terra, com o que tem a água, com o que tem os mananciais de água. E essa visão que os povos indígenas têm, eu diria que é a visão holística que tem sobre o mundo, faz com que cada vez mais os povos indígenas tenham envolvido na proteção de seus territórios e, a partir disso, poder contribuir com o planeta todo. Os que os povos indígenas conservam de biodiversidade, de floresta em pé, têm efeito nas grandes cidades, na qualidade do ar, nessa chuva, no equilíbrio. E, muitas vezes, quando está queimando a floresta, está sendo desmatada, o efeito também é sentido por outro. Inclusive, na questão da agricultura, que muitas pessoas pensam que os povos indígenas atrapalham o desenvolvimento, mas, pelo contrário, também contribui para a agricultura para que ela seja equilibrada. Perfeito. Bom, a FUNAI tem diversas atribuições, precisa atuar em todo o território nacional. Afinal, quase 14% de todo o território brasileiro é composto por terras indígenas. Nos últimos anos, os funcionários, e a senhora me referiu referência no início aqui da nossa entrevista, um desmonte no quadro de pessoal do órgão. Como é que estão os esforços atuais para reconstruir a equipe? É um desafio, primeiro, porque o desmonte não somente foi no quadro de funcionários da FUNAI, mas também no orçamento, nesses últimos anos, a FUNAI não tem recebido a atenção necessária, o orçamento é insuficiente, mas também é totalmente incondizente com a realidade hoje da necessidade da atuação da FUNAI e dos povos indígenas. Hoje entra no colapso, eu sempre tenho falado isso, que nós chegamos num número de 1.326 servidores, que são o mesmo número de cargos vagos. A gente identificou essa debilidade, essa carência de olhar e tratar, e por isso que a FUNAI e o governo Lula agora estão encaminhando concurso, não que seja condizente com a realidade, mas pelo menos para sanar esse primeiro momento as vagas que tem hoje no quadro da FUNAI. Então, a FUNAI vai estar realizando um concurso público, nós estamos encaminhando também para que seja incorporado no PELOA o plano de carreira engenhista, reconhecendo que os servidores precisam ter um plano criado para que possa valorizar. Nós estamos colocando a reestruturação e fortalecimento da FUNAI como uma das prioridades nessa minha gestão, além de destravar os processos de demarcação de terras indígenas que estavam engavetados por anos, nós colocamos também o fortalecimento da FUNAI a partir das próprias, fortalecimento das bases onde os servidores atuam para que dê condições de pelo menos ter estruturas físicas. Então, nós estamos elaborando projetos para serem apresentados ao FUNAI para ver se ajuda a gente a responder essa demanda, não somente para atender a que é sede, mas é importante fazer essa estrutura física lá na ponta. Esses 14% estão no Brasil todo e muitas vezes não se considera essa dificuldade geográfica. O trânsito desses servidores é preciso apoiá-lo e é preciso também dar condições de trabalho. Então, nós estamos nessa perspectiva de segunda prioridade dessa gestão é poder ter esse olhar de atenção para os servidores que foram perseguidos, sofreram bastante, inclusive, no mês de junho, 5 de junho, completou um ano pelo assassinato do Bruno Pereira. Então, ele que é um marco para nós de reivindicação também de melhores condições da FUNAI e também valorizar o que esses servidores, os indigenistas, têm falado, que é preciso reconhecer o poder de polícia da FUNAI para que possa atuar de forma mais direta, para que os outros órgãos de força policial também possam fazer com que a proteção das terras indígenas ocorra de forma mais permanente e assim poder dar resposta aos povos indígenas. Então, o que os servidores têm feito é sempre trabalhar para o reconhecimento desses direitos que já são garantidos em leis. Nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho, mas já vou deixar um tema para o próximo bloco do programa, que é o marco temporal, que está sendo discutido no Congresso Nacional. Nós estamos fazendo agora um intervalo rapidinho aqui no programa Brasil em Pauta. Voltamos já já com a presidente da FUNAI, Joênia Wapshana. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com Joênia Wapshana, presidente da FUNAI, conversando comigo aqui no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília. Bom, presidente, retomando o final do bloco anterior, eu queria tratar de um tema em debate no Congresso Nacional que tem gerado preocupação para vocês, dos povos indígenas, que é o marco temporal. Por que o PL 490 pode colocar em risco direitos garantidos das comunidades indígenas? Olha, falando do marco temporal, ele tanto estabelece esse marco, que chama marco temporal, como um limite para os povos indígenas estarem de posse da terra. Então, é você desconsiderar todo o histórico que os povos indígenas tiveram e sofreram de remoção, de esbulho, e que foram removidos, não por sua vontade, mas por questões que desconsideravam os direitos territoriais indígenas. Quando a nossa Constituição, ela finalmente, ela passa a reconhecer os direitos indígenas, ela também, ela traz uma preocupação de reconhecer os direitos originários. Então, por isso que nós colocamos isso como uma contradição à nossa Constituição. A nossa Constituição, do artigo 231, ele fala de uma forma bem clara, são reconhecidos aos indígenas, só a organização social, o uso, os costumes, crenças, tradições, e os direitos originários sobre as terras indígenas que tradicionalmente ocupam. Cabendo à união, demarcar e proteger, e fazer proteger seus bens. e lá para frente ele coloca que esses direitos são imprescritíveis, indisponíveis e inalienáveis. Isso ele dá essa competência, essa atribuição constitucional ao executivo. Então, nós estamos vendo outro ponto a ser desconsiderado. A usurpação de poder e a tentativa de mudar a nossa Constituição. Com isso, coloca em risco todas as garantias constitucionais que foram, digamos, de uma forma bastante clara, e por isso que a gente coloca cláusula pétreas, porque são direitos fundamentais dos povos indígenas, em questão. O que acontece? Acontece que se desconsidera o direito originário. O direito originário é aquele que prevalece antes mesmo da formação do próprio Estado brasileiro, que vem da origem. A origem a 1500, digamos assim, mas nem com isso. Isso gera certas preocupações para quem não entende. Não é porque gera do direito desde lá que a gente vai estar requerendo Copacabana. Tem todos os estudos antropológicos hoje que a nossa Constituição já define critérios para demarcação de terras indígenas. e não um marco como o 5 de outubro de 88, que foi a promulgação da nossa Constituição, mas é embasado em estudos antropológicos que estudam as terras necessárias para a sobrevivência física e cultural. Considero questões essenciais ao meio ambiente, a questão cultural, religiosa e as econômicas também, porque para você viver na terra é preciso estabelecer que os povos indígenas exercem atividades produtivas e que com isso são feitos levantamentos. A própria FUNAI é que faz realização de estudos e que são embasados nesses critérios constitucionais. Com um marco temporal, limitaria isso a partir do dia 5 de outubro. O que significaria é desconsiderar áreas imprescindíveis à sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Significaria uma insegurança jurídica em processos judiciais que questionam o direito à territorialidade tradicional, porque muitas vezes o povo foi removido e não está na posse da terra. Por quê? Porque chegou um ocupante, chegou um fazendeiro que ali pode nem ter culpa, por conta da agilidade no reconhecimento das terras indígenas. Ocupou, foi no cartório, reconheceu, mas a área sempre foi questionada pelos povos indígenas que não tiveram a mesma oportunidade de questionamento ou agilidade no reconhecimento das suas terras. Então, nós estamos desconsiderando direitos constitucionais que contrariam a nossa Constituição. Segundo, nós estaríamos colocando esse procedimento para ser avaliado pelo Congresso Nacional, que eu já disse, que cabe à União fazer esses estudos e não considerar o marco temporal. Terceiro, que são cláusulas pétreas, que não poderiam ser alteradas. E como se trata de matéria constitucional, não poderia estar sendo discutida em um projeto de lei que a gente fala que é uma proposta de lei ordinária. Quer dizer que está sendo incompatível com a nossa própria Constituição, porque altera a Constituição e o meio apropriado de alterar a Constituição não é por uma lei ordinária, porque isso fragiliza e facilita uma aprovação como teve recentemente na Câmara dos Deputados, onde uma maioria simples aprovou a legislação. Se fosse através de uma PEC, teria que ser votado em dois turnos e o quórum dessa aprovação exigiria maior número de votos. Então, assim, facilitou para quem tem o interesse na terra indígena, facilitou para quem não reconhece os direitos indígenas. Então, assim, ela traz uma insegurança jurídica para as terras que ainda estão com o seu processo iniciando, traz uma insegurança jurídica em processos que estão em andamento e traz insegurança jurídica até mesmo para as terras que nem iniciaram, porque ainda há uma pendência muito grande para reconhecimento das terras. Mas a nossa Constituição, novamente, eu volto a frisar, que garante direitos originários e o princípio da imprescritibilidade, que significa que pode passar o tempo, que esse direito não acaba com o tempo. Está certo. Presidente, enquanto isso, ainda há a questão da invasão das áreas já homologadas, como é o caso da terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará, que teve a primeira fase de desintrusão encerrada recentemente, como a senhora já fez referência aqui. O saldo desse trabalho lá em Rio Guamá foi positivo? Está sendo positivo porque são algumas fases. As operações estão em andamento. Isso é uma ação que é coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência. A presidência envolve diferentes ministérios e essa fase é justamente para retornar à posse indígena. A nossa Constituição garante a posse e o uso fruto exclusivo dos recursos naturais, muitas vezes atendendo a uma demanda judicial. Nós temos uma série de decisões, por exemplo, na DPF 709, que são sete terras indígenas que estão também passíveis de fazer operações, mas também o Rio Guamá é justamente uma prioridade que foi deliberada dentro desse grupo interministerial que é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência que a FUNAI faz parte. Pois é, um outro local que estava enfrentando muitos casos de violência e violação dos direitos indígenas é o Vale do Jabari, no Amazonas. Um trabalho conjunto de vocês com vários outros órgãos federais está possibilitando a pacificação do local, não é? Nós estamos com a realização de planos de ações, agora recentemente no início de junho nós tivemos a confirmação de parcerias com a própria organização indígena Univaja já tinha ido retornado lá no Vale do Jabari com uma força tarefa, vários ministérios tanto o Ibama como a Polícia Federal a Força Nacional Secretaria de Direitos Humanos Ministério de Direitos Humanos agora e a própria UMPI então uma série de agentes envolvidos para que possa possibilitar a presença do Estado brasileiro lá é um local prioritário também portanto o que aconteceu no passado também o assassinato do indianista Bruno Pereira e o jornalista Dom Filipe e o Maxwell também foram servidores da FUNAI e que infelizmente tiveram suas vidas ceifadas por colocar isso como prioridade também para ser feito o monitoramento e a proteção territorial então nós não podemos estar cometendo digamos os mesmos erros do passado por isso que o governo foi lá mostrou a sua disponibilidade de tratar a questão lógico que nós temos desafios ainda por parte da FUNAI por parte do próprio Estado brasileiro mas já abriu o diálogo de ouvir os indígenas reconhecer a urgência e por isso que a força policial a Polícia Federal está na área por isso que nós estamos desenvolvendo um plano de ação e por isso que a gente está priorizando a Vale do Javari tanto no atendimento para cumprir uma determinação ali na DPF 119 que FUNAI não tinha anunciado que iria cumprir hoje FUNAI por mais que a gente tenha nossa limitação nós queremos dar resposta a essas ações que foram propostas pelos povos indígenas de forma correta e que a gente possa responder a essa questão mas eu volto a dizer que ainda é um desafio para todos nós porque a FUNAI foi encontrada no Estado sucateada mas mesmo enfrentando todo esse desmonte insiste em dar prioridade aos direitos indígenas então onde os povos indígenas demandam o FUNAI tem que estar junto reivindicando que haja essa proteção territorial para proteger vidas indígenas a gente sabe que tem servidores ameaçados lideranças indígenas ameaçadas nós encaminhamos inclusive essas reivindicações ao Ministério da Justiça para que possa também considerar medidas de proteção e nós estamos fazendo com que essa situação seja visibilizada O próprio presidente Lula reconhece a importância dos povos indígenas tem falado muito sobre essa questão da demarcação das terras qual a importância dessa demarcação e como é que a FUNAI tem atuado nisso presidente? Olha a FUNAI ela tem uma obrigação institucional primeiro que é fazer a demarcação das terras indígenas então a FUNAI logo na minha primeira eu estou fazendo acho que mais ou menos quatro meses na gestão da FUNAI e uma das prioridades o plano de trabalho é novamente fazer com que os processos de demarcação de terras indígenas andem e é uma questão que o nosso presidente Lula já anunciou que quer dar prioridade para que as terras indígenas sejam demarcadas então a FUNAI já destrava já faz voltar está cumprindo essas determinações judiciais que são a nossa prioridade nós já encaminhamos 14 terras indígenas para serem homologadas dessas seis foram demarcadas homologadas no dia 6 no dia 19 de abril ali no acampamento Terra Livre na minha posse aqui no memorial dos povos indígenas eu assinei foram oito novos grupos de trabalhos recompondo seis seis mais recentes no acampamento Terra Livre tivemos 14 encaminhamentos para o Ministério dos Povos Indígenas para serem declaradas posse indígenas então assim está destravando os processos então se você for pensar em quatro meses FUNAI já fez andar mais de 14 mais de 14 28 mais de 30 processos de demarcação de terras indígenas declaramos delimitamos duas também duas áreas sete salões e a terra indígena Muduruku que vai para a próxima fase então as as fases para reconhecer a terra indígena é muito importante para os povos indígenas porque ele estabelece um limite e de uma forma bem clara onde será reconhecida a terra indígena e essa terra ela serve para prover a vida dos povos indígenas eu sempre tenho dito que a partir do direito à terra é que vem outros direitos sociais que vem a saúde vem a educação vem a forma de a gente manter a cultura faz com que a gente conserve e também faça esse repasse dos conhecimentos tradicionais para que continuem as línguas indígenas para que possa ter condições de os povos indígenas desenvolverem os seus próprios projetos de sustentabilidade não dito por fora mas principalmente da sua forma de viver conforme seus usos costumes e tradição por isso que é importante a demarcação das terras indígenas para estabelecer bem claro que ali se trata de um direito indígena muito obrigado presidente por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta obrigada o programa de hoje teve a participação da presidente da FUNAI Joênia Wapsuna direto aqui do Memorial dos Povos Indígenas em Brasília se você quiser rever esse programa ou outras entrevistas é só acessar nossas redes sociais e o Brasil continua em pauta na TV Brasil até o próximo programa Tchau